Eu vivo pela estrada Com um caminhão nos braços E alguém no coração Meu amor é dividido Porque eu morro por ela E vivo pelo caminhão Dois amores diferentes Mas com eles me completo Eu não vivo em abandono No calor de uma cabine Ou nos braços de quem amo Sou feliz até no sono No calor da estrada Quase sono lento Qualquer sombra eu encosto A pensar em quem eu gosto Vou sonhar no acostamento A noite chega A saudade aumenta Agarrado no asfalto Se possível far ao alto Pela marca dos oitenta As palmas É pra todos os caminhoneiros do Brasil Que transporta o nosso progresso Que Deus abençoe a todos vocês Os nossos irmãos da estrada Sozinho pela estrada Escutando a voz do vento No espelho a refletir Mal começa uma viagem Eu já penso no regresso E nem terminei-te Mesmo assim eu vou seguindo Com cuidado redobrado Quando a estrada serpenteia O caminhão é assim mesmo Vai saindo pela estrada Vai entrando pelas veias No calor da estrada Quase sono lento Qualquer sombra eu encosto A pensar em quem eu gosto Vou sonhar no acostamento A noite chega A saudade aumenta Agarrado no asfalto Se possível far ao alto Pela marca dos oitenta No calor da estrada Quase sono lento Qualquer sombra eu encosto A pensar em quem eu gosto Vou sonhar no acostamento A noite chega A saudade aumenta Agarrado no asfalto Se possível far ao alto Pela marca dos oitenta Tranquil desova Pela marca-cultural A saudade aumenta Pela marca dos oitenta Pela marca dos oitenta Pela marca dos oitenta Legenda Adriana Zanotto